Oi Benevides, tudo bem com vocês? São obras e ações por toda a cidade e o Fique Sabendo traz para você o resumo dessa semana. Ei, já estamos nas redes! E o retorno das aulas para os alunos do ensino fundamental do primeiro ao nono ano foi marcado de muita alegria e entusiasmo, nesta quarta-feira na Rede Municipal de Ensino de Benevides. O ano letivo inicia com muitas novidades e as escolas estão preparadas para receber os estudantes com uma estrutura de qualidade e conforto, novas tecnologias, alimentação escolar, uniformes e kit escolar, excelentes profissionais da educação e ensino de qualidade. E você tem acompanhado no dia a dia os serviços de limpeza, roçagem, capina, drenagem, asfalto e iluminação pública em LED em toda a cidade e vai avançar ainda mais. E com muita folia, o Carnaval de Benevides iniciou ontem no centro de Benevides e no distrito de Murinim. Blocos, bandas e DJs fizeram a alegria dos foliões e o Carnaval de Benevides Segue até este domingo. Participe! Chegamos ao fim do nosso Fique Sabendo desta semana, mas os trabalhos continuam por toda a cidade e você acompanha lá nas nossas redes sociais. Comente muito, compartilhe e também curta. Um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo Fique Sabendo. Tchau, tchau, gente!